Fala galera, tudo bem? Estamos aqui no canal da Recanto, Recanto da Brasa, para mais uma receita. Hoje nós vamos fazer uma baguete recheada. Galera, acompanha a receita que vai ficar, ó, deliciosa! Bom galera, vamos começar a nossa receita aí, a nossa baguete recheada aí, tá? Então, os ingredientes já estão prontos aqui, né? Vamos preparar ela aí. Lembrando que Empório do Mé aí, ó, tá junto com a gente. Vocês veem essas maravilhas aqui, dessas bebidas aqui, vocês encontram lá na Dega, tá? Empório do Mé, em Valinhos, Parque das Colinas, tem novidade aí logo mais em Vinhedo também, tá bom? Então, vocês podem encontrar aí bebidas alcoólicas e não alcoólicas, tá? Todo tipo de bebida lá, tem a ilha de carnes lá, uma variedade para você, vale a pena checar lá, tá legal? Bom gente, vamos preparar então, né? Vou jogar tudo aqui, tá? Tem aqui presunto, queijo, cheiro verde. Olha que bonito, ó. Parece que eu estou fazendo uma pizza aqui. Requeijão, tá? Para fazer a massa aqui, eu posso usar o pote todo, tá? A margarina. Manteiga, 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 gente, manteiga. Uma colher, tá? Vou colocar duas aqui, porque eu peguei meia. Pronto. E agora, mistura tudo. E vamos fazer essa lambança aqui. Vamos pôr o nosso sal. Sal a gosto, tá? Presunto, queijo, geralmente já tem um pouquinho de sal, né? E mistura de novo. Agora eu vou cortar a minha baguete. Ó, a baguete você corta no formato aí do pão de alho que você encontra, tá? Você encontra aí o pão de alho para comprar. Você abre ela aqui, ó. Tá? Até na metade, ó. Corta ela aqui até na metade. Precisa ser faca de serra, não? Tem que ter uma faca boa, assim, ó. Tipo a faca do chefe, recando a brasa, galera. A faca aqui, ó, tem um fio muito bom. Então, não precisa de faca de serra, não. Aí, ó. Tá? Sanfona, ó. Efeito sanfona. Aí, agora, você vai pegar ele. Vai abrindo ele, assim, ó. Vai pegando aqui e vai pondo, ó. Ó, ó. Tá? As aberturas aqui, você vai colocando a sua mistura. Dado só para não abrir, né? A parte de baixo do pão. Mas, se abrir também, volta ele, põe de novo e manda ver. Tá? Bom, pessoal. Agora, prontinho aqui. Já recheamos. Vou levar um pouquinho depois, só para dar uma distribuída aí em cima lá na grelha. E deixar o chassano lá na Recanto Master. Agora sim, Recanto Master. Bom, pessoal. Agora, vamos colocar a nossa baguete aqui, ó. Na Recanto Master. Tá? 20 minutinhos aqui, ó. Tá uma maravilha. Bom, pessoal. Vamos tirar a nossa baguete recheada agora, hein? Olha aí. E aí, galera. Aqui, pessoal, ó. Tem que tirar um pedaço, deixar um pouquinho lá, né? Deixar um pouquinho para outra pessoa. Ó, recheadinho. Vamos ver se tá bom? Tá bom? Olha só. Surpreendeu, hein? Esse que é um... Dá para ser um belo no café da manhã, né? Bem calórico, mas... Pessoal, ficou uma delícia a nossa baguete aqui. Muito saborosa. Muito saborosa mesmo, tá? Tempero aí, né? O presunto, o queijo, tudo, né? O cheiro verde e o requeijão, né? Cremoso. Ficou uma consistência muito gostosa aí. Muito bom. Pessoal, lembrando aqui que com a Recanto da Brasa, né? Nós temos esses produtos aí no nosso site. Você pode checar aí nesse vídeo. Aí embaixo tem um comentário. Você tem todos esses produtos aí. Essas lindas facas, temperos, bainha, garra, tem churrasqueira. Tem uma gama de produtos lá inteirinha para você te esperando, tá bom? Para você fazer entre essas receitas aqui e até melhores, tá? Porque eu não sou profissional não. Eu sou... Minha profissão é engenheiro. Mas eu gosto muito de churrasco. Desenvolvo utensílios para churrasco. Então, eu venho aqui testar eles e ousar um pouco nas receitas também. É claro que eu tenho a dica de vocês aí. Então, deixe nos comentários. Deixe aí dica de receita, o que a gente pode inovar, o que a gente pode melhorar aqui para vocês. Tá bom? E pessoal aí do Emporio do Mé, patrocinador nosso aí, está sempre com a gente, né? É uma adega aqui em Valinhos com uma diversidade imensa em bebidas em geral aí, tá bom? No Parque das Colinas aí em Valinhos, você encontra aí tudo o que você quiser de bebidas alcoólicas e não alcoólicas aí na adega Emporio do Mé. Inclusive, picanha, espetinho, espetinho de jacaré, de cordeiro, tem uma diversidade lá. Vai lá que você vai gostar. Então, essa foi a nossa receita de hoje. Peço que se não estiverem inscritos, se inscrevam, tá? Para ajudar a gente nas receitas aqui e a gente compartilhar, né? Propagar essa felicidade que é fazer um churrasquinho, união com família. Isso é muito gratificante a todos, tá? Então, se inscreva no canal, deixe o seu like se gostou aí do conteúdo. Ative o sininho de notificações para o YouTube avisar você dos conteúdos novos, tá? Eu vou ficando por aqui hoje, mas aguardo vocês aqui na próxima. Um abraço, até a próxima. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.